Vamos Thomas, por favor Thomas, eu, eu Thomas, ae Thomas, isso aí garoto Hoje eu vou salvar as pessoas de ultimate de outros jogadores utilizando o deathcounter Quando eu ver alguém em apuros com outra pessoa usando ultimate contra essa pessoa que eu vou salvar Eu vou chegar lá e usar o deathcounter E é isso, que é a habilidade mais braba do Saitama E é um vídeo que eu nunca tinha feito, eu queria muito fazer isso, então eu vou salvar as pessoas nesse vídeo Então antes de tudo vamos mandar, salvando aqui um inscrito na verdade né Vamos mandar um acesso antecipado pra esse inscrito hoje, que é o Candy Finon Ele é um fino senhor, gostei dele, é um fino senhor, vamos mandar pra ele então aqui ó 300 robux, mentira, vou comprando aqui o acesso antecipado pra ele, pronto Vamos começar aqui a brincadeira, primeiro eu vou tirar essa aura minha muito perigosa Ah, a aura pra espantar as pessoas, e essa cara aqui é pra quem então? Isso aqui é pra botar medo E vamos ver agora quem que vai ser minha vítima Ah, eu morri, ai Mas eu consegui algo interessante, que é a ult, é claro né, vamos lá Quando alguém ultar, eu vou ultar também E tô aqui ó, transformado agora do Suryu, esqueci que eu tinha botado essa parada Eu vou arriscar galera, eu vou arriscar Eu vou morrer, ai Morri não gente, mas Deu meio errado a minha ideia Felizmente eu vou se transformar agora Ué, que bug mano Eu fiquei transformado com o deathcounter Ó, minha transformação acabou, mas eu ainda estou de Suryu, minha forma verdadeira não é essa Caraca, eu não sabia desse bug não gente É, então eu vou salvar gente, eu vou pelo menos ajudar aqui ó A eliminar alguém Não era ult, mas pelo menos atrapalhei um pouco ali a situação Mano, só cheguei do nada Não vou chegar a tempo, não Será que ele tá com ult ainda? Vamos tentar, vamos tentar Vamos tentar Eu acho que a ult dele não acabou Não acabou, vai usa, usa em mim Aê Você queria atacar as pessoas, não é meu amigo? Mas eu Vou impedir você Eu vou te atrapalhar nesse seu joguinho Salvei, salvei E esse maluco aqui querendo brigar contra mim Vem então Ah lá vem o Tonto, o Tonto Rápido, rápido o Zolt Aê Salvei Salvei uma galera boa Mano, salvei muito Ele não esperava por isso Coitado E morreu mais um lá O Thomas lá que tava me enfrentando naquela hora Ah não, era ele não Ele tá aqui ainda Ih, toma Nossa E agora Dá ali nele de novo Vou enfrentá-lo Porque agora ó Essa é a solução Ô, vai fugir não Vai fugir não Nossa, quase que eu acerto ele hein Por pouco Ele tá pronto comigo gente Ele tá muito bravo comigo esse carinha Ai Ele tá muito bravo Ele tá zangado Ele quer meu mal Ai, 2x1 agora? Agora complicou de vez pra mim Agora eu tô perdido mesmo Agora eu tô muito perdido Nossa, é 2x1 mesmo Nossa, eu vou tomar uma surra 2x1 Ah, ele tá querendo brigar não Thomas, olha lá Isso aí Thomas Nossa, mais um pra me trollar E não deu Tá longe De novo Agora é só esperar Algum indivíduo Tá Infelizmente o carinha Tatsumaki já ultou Então já gastou Vou só esperar Mais alguns aqui Essas pessoas São os que mais ultam Os mais Vamos dizer assim Os caras que tem mais skill lá Mais pro play Que não serve com cair Eles não ultam tanto Ele demora muito Quando ele estiver morrendo Que ele luta pra não perder Aqui o streak Olha o maluco Quero não vir me ligar contra mim Opa Sua própria parede Pra você aprender Foi quase Eu vou vencer você Só nisso aqui Sem precisar usar a minha ult Só pra você aprender Olha aí ele vindo Puxou Puxou e não veio Opa Agora eu peguei Que isso Quase Não Ele me acertou Morri Ele vai pegar com o número 3 Ih Não deu Peguei Esse carinha que ultou Aquela hora Eu vou tentar pegá-lo O ruim Que sem Poder Bater de verdade Pra mim vai ser triste Toma de novo Atinho você agora Amiga Toma Opa Toma de novo E agora ó Toma Joga pra cima Vai e volta Não tem como Ih Toma Quase amiguinho Quase você ia sofrer as consequências Vou esperar você ultar Alguém ultar ali Viu Vou eliminar ali na pancada Gente ó Falei aprender Olha aí Olha aí o que vai acontecer Com você amiguinho Olha o que vai acontecer Com você Com você duvidar Da minha capacidade Olha isso cara Olha o que você fez Eita Agora deu ruim pra mim Eu não tenho um dash de esquiva Mais parece Toma Toma E agora vamos finalizar ele E agora ó Quase Passei pelo furacão ali Adoidado Opa Ele não explodiu Tá fugindo né Pra usar o número 3 Ele quer usar o número 3 Com gosto Toma E agora Vou finalizar ele Ih Ah Não consegui pular gente Galera O alastor ali Tá de death counter Mano Death counter Hein Meu Deus Agora Esse aqui salva eu Não salva eu gente Infelizmente eu tava morto Faz tempo já Eu deveria ter usado Virada de mesa Sei lá E alguém ultou agora Não acredito cara Eu fui muito bobo Nossa O maluco Ultou de Tatsumaki Galera Deu boa Deu boa Vamos ver Salvei geral Salvei Nossa meu olho ali brilhando Com sorrisinho É bizarro Coitado acabou de ultar mano Ele acabou de usar ult Até quitou Ele até desistiu Ele viu que deu ruim Ele desistiu na hora E é isso Vem cá Vem cá Baconzinho Vem brigar então Vamo brigar Sérgio Só porque eu tô de Descer aqui Só porque eu tô usando Esse personagem aqui Sérgio vai aguentar comigo assim Joanito Vem Joanito Vem Joanito Na verdade é Joanito Porque ele pega o Joan E vai Joan Toma aqui Opa Levanta ele E dá um dash Brabo Ele saiu Esquivou Toma Nossa Ia ficar bonito Tem outro Precisa ult Rápido Rápido Joanito Precisa ult Eu preciso da ult Joanito Toma Não I Toma Carreguei um pouco I Toma de novo Vamos levantar ele Dá um dash Aqui ó I Toma de novo E usa aqui o número 2 E depois desvia E agora ó Não Olha a Tatsumaki aí Pelo amor de Deus Me ajuda aí Me ajuda Toma Isso garoto Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nossa o meteoro caiu O meteoro caiu Ele vem me atacar Ele vem me atacar Eu tenho certeza Me ataca Me ataca por favor Eu vou salvar a galera Salvei Mais um caiu pra conta Meu Deus Mano Nossa Ele nem quitou Coitado Ele nem desistiu Esse aí Esse aqui é brigar comigo de novo Ô Joanito Pelo amor de Deus Joanito Desista cara É sério Ó o soquinho que eu dei no final Vocês viram? Pra dar o O golpe do Tchan É esse aí ó E agora vem Vamos ver se o cara vai vir bravo comigo Geralmente o cara fica bravo Eles nem querem brigar mais Ou algo assim Ih Eu não tive O que fazer ali Infelizmente E agora eu tomei o pancada do Joanito Joanito Vamos brigar Joanito Ai tomei Tomei Legal O Joanito vai morrer lá gente Alguém vai finalizar o Joanito Não finalizem ele Eu vou ataca esse carinha então Aqui ó Toma Nossa Ele voou um pouquinho Mas foi pouca coisa Não Nossa Achei que o Soco era direção pra cá Cadê o Joanito? Joanito Eliminaram o Joanito agora gente Coitado Gente socorro Socorro Tô sendo perseguido Tô sendo perseguido Gente socorro Socorro Bonito Ele tá bravo comigo ainda Ele tá bravo comigo ainda Eu não vou pegar você não amiguinho Pode ir pra lá Eu vou esperar alguém aí Ultar Alguém da galera Tem que ultar alguém dessa galera aí Do muro aí ó Quero ver alguém ultar nesse server aqui Tá perigoso hein Tem alguém aí que tá invadindo as ultis E está atrapalhando todo mundo Ninguém ataque ele Ele é perigoso Eu tô esperando eles bem assim ó Ultem 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 É bem isso Opa ultou Ultou Joanito ultou Joanito você já acabou seu mandato já da ult Ó Olha aí Joanito Já acabou seu mandato de novo da ult cara Infelizmente Tem um dó de você aí Joanito Vai que tá Joanito Ou eu vou acabar com você Trolei muito com o Joanito gente Ó o Joanito trolei demais Ó o prêmio O prêmio é isso aí ó o prêmio Meu Deus Coitado do Joanito Ah Joanito quer brigar gente Eu vou dar uma bela surra nele aqui Ih Toma de novo Eita foi quase Opa Joanito Parece que você está nos meus planos aqui agora Toma Esperei ele ficar em pé um pouquinho Já que eu errei o dash ali infelizmente Ô E tomei o ataque Tomei Agora eu sei que tomou o Joanito Olha isso Vou te levantar agora aqui ó Vou dar um dashzão em você aqui bruto Ô como que não acertei esses ataques aí Que não faz nem sentido Ih Dá ali Joanito Eita Joanito ele tá Tá meio bravo comigo gente Ó Joanito ele tá terrível Nossa ele acertou o timing Ele acertou o timing perfeito E agora ele vai pular Sabia que ele ia pular Ele sabia que ele ia pular Não Joanito Calma Ih Toma um socão Bonito Bonito Pra finalizar o Joanito aí Coitado O cara ia me atacando ali gente Ó isso aqui Ataque aí vai Vamos 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 E vai atacar mesmo gente Eu tô me segurando muito pra usar a ult nele Vou esperar alguém ultar aí né Vou fechar com chave de ouro essa hein Chave de ouro Quando alguém ultar Eu vou me vingar por outras pessoas Aquele Katakuri hoje tá louco pra ultar Eita O Joanito ele tá querendo pegar eu de novo ali ó Quer me enfrentar de novo ele Alguém ulta por favor Principalmente o Tatsumaki Tá ultado lá é? Não tá não Ele tava só brilhando na hora Achei que era ult Ih Ela vai ultar Voltar Voltar Que top O Thomas O Thomas Aê Thomas Vamos Thomas Por favor Thomas Eu Eu Thomas Aê Thomas Isso aí garoto Salvei Salvei Legal Bonito Ih O Thomas quitou O Thomas não aguentou também A gente acabou quitando Mas é isso então Essa é a frustração das pessoas Quando acaba caindo aí Nesse ataque aí da Né Do Saitama Tamo junto Até a próxima E fui Espero que vocês tenham gostado